Música Levantei bem cedo, fiz minha oração Deslenha no fogão e água pra ferver Ficou bom, hein? Abri a janela, espiei lá fora Bem na hora vi o sol aparecer Meu café eu colei Na hora me lembrei que hoje é domingo Então peguei a viola e essa moda chorosa Comecei a compor Uma cafeteira no bar, no meu peito Apaixonado no rito de amor Café com viola sempre foi a moda do inerinho Veio pra capital e o povo achou legal E levou pro esteirinho Café com viola pegou feito cola Foi em todo o país Todo mundo admira nosso jeito caibira De viver feliz Cafézinho Para onde mais? Olha o cafézinho Boa pra fornaia então, né? Meu café eu colei Na hora me lembrei que hoje é domingo Então peguei a viola e essa moda chorosa Comecei a compor Uma cafeteira no lar do meu peito Apaixonado no rito de amor Café com viola e foi a moda do inerinho Veio pra capital e o povo achou legal E levou pro esteirinho Café com viola pegou feito cola Por todo o país Todo mundo admira Todo mundo admira nosso jeito caibira De viver feliz Café com viola sempre foi a moda do inerinho Veio pra capital e o povo achou legal E levou pro esteirinho Café com viola e foi a moda do inerinho Café com viola pegou feito cola Por todo o país Todo mundo admira nosso jeito caibira De viver feliz Todo mundo admira nosso jeito caibira De viver feliz Opa! Cafézinho não, cafézinho? Cafézinho coado no fogão de lenha, bom demais, né? Bom, absurdo! Ainda mais com a viola, né, senhor? A pundó que tá só o violão aqui, né? Pois é, rapaz, essa moda é nossa, gravada com as marcianas. E essa se chama Jeito Caipira. Jeito Caipira. Todas as plataformas do mundo inteiro. Todo lado, se vocês quiserem escutar, pode escutar. E agora eu compartilho nós dois cantando aqui. E várias seleções também de modões que tem por aí, né? Tem essa moda, né? Ela tá espalhada por todo o Brasil. Obrigado, viu? Obrigado, parceiro. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente? Bye, bye! E aí E aí E aí